Oi gente, esse aqui é o Big Kinsley e é outro que a gente já atendeu aqui no nosso ambulatório, é outro que sua história nos afetou, marcou muito a gente. Ele tem alguns cortes também, a gente já está cuidando, mas o que chamou a atenção é que a perna dele é toda machucada. Não sei se vai dar para ver aqui, olha aqui assim, está vendo? E nós perguntamos para ele o que é isso, como isso aconteceu e ele falou que ele foi torturado, ele foi agredido com barras de ferro, o corpo dele todo é marcado, marcas profundas, marcas feitas com muito ódio e isso comoveu muito a gente, a gente tem dado para ele toda a atenção, ele tem ajudado a gente muito aqui e o Big Kinsley é mais um que foi resgatado pelo orfanato e tem recebido aqui muito amor, muito carinho e tem entendido que amar e que o amor são coisas que são possíveis sim. E a gente tem amado esse garoto e tem mostrado para ele que vale a pena acreditar na vida. Apesar das marcas físicas que ele tem, que ele possui no corpo, ele pode marcar a vida de outras pessoas mostrando que existe gente do bem, gente como você que tem ajudado a manter esse local. Então eu peço a você que ore, que ajude a manter esse orfanato, que ajude a manter o socorro, a ajuda, o carinho dispensado, o amor e principalmente a esperança que está sendo ministrada na vida desses meninos. Bye! Bye! Beijo! Tchau Brasil! Bye! Bye Brasil! Bye Brasil! Bye Brasil! Tchau Brasil! Tchau Brasil! Tchau Brasil! Tchau Brasil!